Olá meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, passando aqui para compartilhar com vocês o meu jantar. Esse jantar, gente, são apenas dois ingredientes. Assim, eu estava assistindo uma certa vez um filme coreano e tinha, dentre as comidas que eles estavam comendo, tinha este pratinho assim, que eu achei lindo e fiquei super curiosa de querer provar. Provei e amei, agora não quero mais parar de comer. Então, é simples, né? No caso, vai ser bolinho de carne, que eu já coloquei aqui a carne e coloquei o alho. Aí eu vou pôr esses temperinhos secos, vocês põem o da preferência de vocês, tá bom? E vou também colocar limão. Então, vou misturar aqui agora. Aqui também tem sal, tem sal, tem orégano, pimenta do reino, tem açafrão, um pouquinho de colorau. Aí, esse sal aqui eu vou ver ainda se vai ficar bom, se não, eu corrijo depois. Esse bolinho, ele vai ser frito no airfryer, né? A fritadeira elétrica. Fica muito top. E depois eu vou mostrar pra vocês o outro ingrediente, como é super basicão, mas fica bom demais. Pronto, vou mexer aqui. Aqui vai na mão mesmo, vou fazer a misturinha. Misturar tudo. Pronto, meus amores, eu misturei tudinho e agora eu vou fazer o bolinho assim, ó. Eu faço meu bolo, ele sem nada, porque tem gente que põe aqui um ovo e põe farinha de rosca. Até porque, no meu caso, eu não tenho farinha de rosca, mas eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer, pode botar uma colherzinha de maisena, pode pôr um pouquinho de trigo pra dar aquela, unir, né, essa carne. Mas eu gosto de fazer ela pura, eu não gosto de colocar nada dentro dela, tá bom? Vou fazer os bolinhos aqui e volto com vocês. Bolinhos prontos aqui, aí eu vou ligar a fritadeira agora para assar. Não ficou muito, gente, apesar que tem uma quantidade boa, foi meio quilo só de carne, tá certo? Não foi montão, não. Coloquei aqui, meus amores, tá vendo? Aí agora eu vou tampar aqui e esperar ela fritar. Fazer aqui um chazinho pra acompanhar. Eu amo esse chá com limão, docinho e gelado, tá bom? Tá aqui a água fervendo do chá. Ele é gelado, mas ele precisa extrair, né, a erva aqui na água quente. A erva já tá aqui separada. A caixinha do chá manda colocar duas colheres e meia de sopa para cada litro. Só que eu gosto dele bem fortinho. Aí eu coloco o dobro, ponho cinco colheres de sopa para cada litro de água fervente. A água já tá aqui, ó, borbulhando. Não preciso esperar ficar fervendo mesmo, não. Aqui eu coloco aqui dentro, dou uma mexidinha e desligo esse fogo. Aí eu deixo ele aqui repousando, descansando por dez minutinhos, que é pra extrair toda a vitamina e suculência e delícia dele, tá certo? Pronto, eu vou desligar o fogo e deixo ele aqui tampadinho. E depois o processo continua. De volta aqui, meus amores, missão dada, missão cumprida. Tá aqui, ó, simples, mas é uma delícia. Ó, os nossos bolinhos. É com alface que eu como. E aqui tem uma manguinha, ó, manga palmer. Uma delícia, super docinha. E aquele chazinho aqui, ó, bem geladinho. Uma delícia. Esse chá, ele tá adoçado com adoçante. Coloquei limão também dentro e bastante gelo. Tá vendo? Muito gostoso. Aqui, meus amores, a ideia aqui, pra imitar os coreanos, né? Não é imitar, né? Porque fica bonitinho, fica gostoso. É pegar uma folhinha de alface, enrola um bolinho desse bem gostoso e faz uma... Dá uma bocanhada nele, tá certo? Come assim, aquele alface bem estraladinho na boca. Fica uma sensação maravilhosa, muito gostoso. Então, meus amores, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mete o dedo nesse like. Comenta e compartilha essa delícia com quem você ama, tá certo? Um beijo. Amo todos vocês. Tchau, gente. Tchau.